Música Lapidar a pedra, buscar o seu brilho nas ricas terras de Minas Gerais Procurar as pedras, pedras preciosas, com suas cores cristalinas Raízes de Minas, sua riqueza não tem igual E não tem mesmo, a fonte de inspiração do poeta é a mesma de Dona Leila A fertilidade do nosso estado O colorido e a variedade das terras encontradas em Minas formam a receita do artesanato Tem de frutal, tem de patrocínio, que é essa e essa bege Essa daqui é daqui de Uberaba, do bairro da Baixa E eu vejo uma cor de terra diferente, eu falo, ai, para o cara, o que aconteceu? Eu falo, eu vou ali pegar um pouquinho de terra Eu estou sempre com uma sacolinha na bolsa, estou sempre em busca das cores da natureza Inclusive se você tiver uma terrinha de uma cor diferente para trazer para mim, eu gosto Com elas, Dona Leila colore a massa que usa para fabricar as peças O segredo da criação também está no carinho da típica mineira natural de patrocínio Ai, é tão gostoso Durante o tempo que eu estou ali fazendo eles, eu converso Quando a carinha fica bonitinha, eu dou risada, eu converso com eles Fala que ele é lindinho demais E é muito gostoso, é a sensação assim Depois de tudo pronto, eu olho e falo, mas será que fui eu mesmo que consegui fazer tudo isso? Será que é esse conversa, esse dedinho de prosa que deixa o material tão bonito? Pode ser Pode ser que sim O Minas Gerais do coração da gente Fonte de poesia Recanto da magia Casa de Maria e de outras mais Sete delas reunidas aqui em Conceição das Alagoas Pelas mãos das artesãs O bagaço da cana de açúcar se torna diferencial na técnica do papel machê A inspiração acho que vem no dia a dia Vem assim no sentimento, a gente está bem assim com a gente mesmo Ou até quando a gente está sentado assim, de repente uma folha assim A gente está olhando para o tempo, uma folha caindo Nasce uma ideia de uma fruteira, de um abajur, né? No interior, o artesanato, ele vem como uma tentativa de agregar um valor de pessoalidade E de tradição ao ambiente E também uma tentativa de resgate de uma cultura regional Sem que com isso a gente consiga um resultado final rústico Da Serra da Piedade A terra seca sem maldade Tudo isso é Minas Minas Gerais Terra de onde brotam talentos Alguns internacionalmente conhecidos Pensar alto é coisa de mineiro É de Minas Gerais o pai da aviação Santos Dumont Talento também na política O estado conseguiu eleger o maior número de presidentes desde o início da república Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, entre outros mais Em toda história, tem mineiro no comando Pelé, rei da bola Majestoso futebolista mineiro Com dois pés e três corações Foi campeão no mundo inteiro Mineiro Tchon Carreiro Foi um artista profundo Com o aço e o madeiro Fez o pagode para o mundo Filho de Minas Gerais Chico Xavier O que fez este mineiro? Caridade, amor e fé Religiosidade que está presente em todo canto do estado Os oratórios revelam a crença de seu Sebastião Morador de Araguari Concentrado, ele eterniza na madeira A cultura de Minas E os objetos inspiram sensações E o senhor já andou de trem? Ah, já, já fez E toda vez que o senhor faz um trem O senhor imagina andando de novo? Quando estivesse andando ali na Serra de Santos Que pega um, o que vai descendo Puxa o que vai subindo E não é só conhecer para saber fazer A arte não tem explicação Ah, eu acho que a gente nasce com o dom Porque então, tudo que eu penso assim Que eu olho, eu faço Ó, vou fazer aquilo e tal São vidas assim, espalhadas pelo estado Que formam a nossa cultura Marias, João, Ivos, Betinho, Ana, Carlos Drummond Patrão de Minas São os mineiros que escrevem a história Tudo isso é Minas Minas Gerais Tudo isso é Minas Minas Gerais Tudo isso é Minas Sentimentos Gerais Minas 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 Gerais Obrigado.